O que que você perguntaria pra alguma pessoa que tá aqui? Pode ser pergunta de sacanagem, assim? Pode, pode. Vou ficar pro final, então vai pra devolvo. É, dependendo, né? Eu queria fazer a proposta pro Claudio tomar conta da Arena Corinthians. Não, 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 não. Obrigado, me sinto honrado, me sinto honrado pela proposta. A primeira coisa que eu fiz quando eu conheci o Claudinho foi pedir pra ele cuidar da Vila Belmiro. É, tá dando certo. Então, calma, né? Tá dando certo, né? É, fica calma, calma. Obrigado, obrigado. Fico honrado, cara. A sua casa aqui tá muito bem cuidada. Nossa, nossa, nossa. A gente quer usar mais vezes aqui, Claudio. Se nos permitirem, a gente vai trazer mais gente aqui. Venham, prazer. Claudinho, o que você perguntaria pra alguém que tá aqui, pra alguém dessa roda aqui? Nossa, eu fico... É claro, eu vejo alguém com 9 mil franquias, eu vejo ele com um show quase todo dia, eu fico me perguntando, gente, como é administrar tanta gente ao mesmo tempo? Pergunto isso pra vocês dois. Imagina você aqui, vários clientes, mas cada cliente é... Quantas pessoas você coloca aqui dentro? Aqui é 50 mil. Exatamente, milhares de pessoas. E você administrando, querendo ou não, são 9 mil famílias. Cada franquia que você tem é uma família que tá sendo alimentada, que você tá de expectativa. Então, primeiro, gente, parabéns por estarem administrando essa quantidade tão grande. No meu caso, é muito mais simples. É simplesmente você... Quando o sujeito vem celebrar, ele vem na loja, compra alguma coisa pra se presentear. Agora vocês é todo dia muita gente se presenteando com vocês. Então, assim, é mais que uma pergunta, é um parabéns pra vocês. Obrigado, obrigado mesmo. Parabéns também, viu? Obrigado mesmo. Obrigado. A minha meta de vida sempre foi... Não foi nem comprar um relógio da Tagal, foi ganhar. Rapaz, ele é um perigo. Vou sair de fininho aqui. Brincadeira. Brincadeira. Mas... Muito legal. Cara... Tem uma... 2012, Fredy. Eu fui em uma empresa no Rio de Janeiro chamada Alter Data. E aí, quando eu cheguei nessa empresa, eu fui surpreendido com muitas coisas. Mas... O que eu fiquei mais surpreso foi... Uma empresa de 1.400 funcionários, o nível de educação que as pessoas tinham quando elas passavam. Então, tipo assim, todo mundo que passava, dava bom dia. lá no interior do Rio de Janeiro, em Teresópolis. E eu falei, nossa, que o pessoal é educado, cara. Eu não entendia que isso era cultura organizacional. Isso era algo que estava vindo dentro de um processo de formação, com muito... com um discurso muito claro, com mensagens muito claras, por muitos anos consecutivos. Então, o que eu tento fazer hoje, para... Talvez a minha grande função, dentro de uma rede que tem 9 mil franquias, seja de continuar inspirando as pessoas. Então, quando eu vou de manhã na academia, eu não estou indo na academia, de repente eu não posso. não é para me aparecer, é para falar para as pessoas, cara, vai treinar também. Vai fazer sentido para a sua vida. Vai ser legal. Quando eu posso, às vezes, lendo um livro, é tentando escalar essa mensagem. Cara, se você ler, isso vai fazer sentido lá na frente, na sua vida. Então, a gente acaba conseguindo impactar uma grande parte das pessoas, através de um processo de construção, de uma cultura muito forte. Mas, como em toda batalha, empreender é uma batalha, a gente também tem mortos e feridos. Pessoas que não acreditam, pessoas que não engajam. Então, acho que a nossa grande tarefa, enquanto empreendedor, é conseguir passar isso, essa força para as pessoas. Legal. Então, é um pouquinho do que eu faço. Bem, eu... Primeiro, obrigado. Pelo parabéns. Por favor. Eu acho que a resposta é delegando. Eu acredito muito na delegação. Eu vim de uma escola, que foi a Odebrecht. Cara, eu trabalhei sete anos na Odebrecht nas realizações imobiliárias. Foi uma sorte ter caído lá, porque a cultura da Odebrecht, apesar de todo o estigma que ficou de corrupção por causa da Lava Jato, cara, isso era uma coisa que acontecia em um nível... Em um nível que não impactava os 120 mil funcionários. Eu nunca, nunca fui exposto a nada em sete anos de corrupção. De nada. Pelo contrário. A cultura era uma cultura, cara, de honestidade, de confiança, de fazer. Então, assim, era um modus operandi realmente que acontecia. Enfim, nós podemos debater horas e horas e horas. Mas eu, como profissional, que tive a oportunidade de estar lá por quase sete anos, para mim foi uma escola incrível. E o doutor Norberto, quando criou a cultura empresarial Odebrecht, até o que chamava tecnologia empresarial Odebrecht, ele escreveu um livro, que era o... Como é que era? Crescer, sobreviver, crescer e perpetuar. No qual ele tinha os principais parâmetros ali de como fazer a empresa crescer. E era tudo muito baseado em confiança, delegação e o ciclo do PA, que é metas, feedback, é isso. É simples, no final da história, é simples. Mas é uma cultura de formação de líderes empreendedores. Pessoas que tomam decisão, pessoas que pegam aquela célula dela e transformam aquilo no negócio. Então, quando a gente está operando nessa escala, é porque cada diretor aqui trabalha a diretoria dele como um negócio, cada gerente, cada coordenador, cada pessoa que trabalhou com você, que você falou, que você veio comentar comigo, que foi super bem atendida, porque são pessoas que eu entendo que cada vez mais estão conseguindo trabalhar de uma forma plena, como dono do negócio, através da delegação. Eu acredito muito nesse modelo, muito. Eu sempre tentei levar isso para todos os lugares. Legal.